Venho à tribuna na tarde de hoje, primeiro dizer da minha satisfação de poder anunciar nesta tarde e agradecer a minha padroeira, a minha mãe, Virgem de Nazaré, padroeira dos paraenses, por ter me dado força suficiente para que eu pudesse usar, das alternativas que tenho, como líder da minoria, usar um instrumento que é único da minoria neste parlamento, que é a CPI. Consigo, depois de muita luta, meus paraenses queridos, assinaturas suficientes para a apresentação da CPI da Sudam. Senadores e senadoras, este país há muito vem perdendo com a corrupção. Tenho eu nesta casa batalhado substancialmente para que o Brasil possa pelo menos diminuir a quantidade e a perda de dinheiro público que há muito se vê, que vem acontecendo neste país. Se ouve muito falar de ladrão de galinha, se ouve muito falar de ladrão de colarinho branco, eu pergunto aos senhores e às senhoras, qual é a diferença entre o ladrão de galinha e o ladrão do colarinho branco? A diferença é muito simples, o ladrão de galinha vai preso, o ladrão de galinha, ao roubar uma galinha, ele passa anos na cadeia. Agora mesmo, senhores e senhoras, uma mãe, ao roubar um pão numa padaria, agora, semana passada, um pão, porque o filho menor pediu a ela um pão para comer e ela foi roubou o pão. Há umas três semanas passadas, está presa, incomunicável, incomunicável. E os ladrões do corarinho branco? Esses não vão presos. Esses não vão presos nessa pátria, neste Brasil querido, os ladrões de colarinho branco não vão presos. Vou perguntar novamente, qual é a diferença do que foi roubado na Sudã e do que foi roubado pelos mensaleiros? Quanto foi roubado na Sudã, senadores? Quanto? Quanto foi roubado pelos mensaleiros? Eu levantei, eu levantei. Na Sudã, foi roubado três vezes mais do que os mensaleiros roubaram a pátria. Os mensaleiros, pelo menos, estão ameaçados, Brasil. Os da Sudã, nem se fala mais. Só o ranário, só o ranário, foram duzentos milhões de reais, senadores e senadoras. Não tem ninguém, nenhum, daqueles que acabaram com o desenvolvimento da Amazônia. Exogon. Exogon foi criado para isto, para desenvolver a Amazônia. A Sudã foi surrupiada, escandalosamente, cinicamente roubada. E os processos desses criminosos, que levaram o dinheiro público, que era para ser aplicado aos paraenses e àqueles que moram na Amazônia, foram muito grandes, milhões e milhões e milhões. Hoje, nós observamos os patrimônios, senhores e senhoras, patrimônios desses que assaltaram a Sudã, patrimônios acima de cem milhões de reais. Nem incomodado eles estão, nem incomodado eles estão. Roubaram no cinismo. Levaram o dinheiro dos paraenses. Levaram o dinheiro do desenvolvimento da Amazônia. meu amigo brasileiro, meu amigo paraense querido, eu fico indignado paraense, eu fico às vezes conversando com Nossa Senhora de Nazaré e eu fico a dizer para ela, mãe querida, como é que se pode ter um patrimônio tão grande, se nunca tivemos de onde tirar o dinheiro para fazer este patrimônio, Mãe querida. E como é, mãe querida, que se passa a mão, que se esconde tudo? Como é que fica engavetado, meus prezados ministros do Supremo Tribunal Federal, eu não vou calar aqui. Vossas excelências têm que julgar ou julgarem que são muito os processos da Sudã que estão engavetado há muitos e muitos anos. Eis aqui o instrumento poderoso da minoria, meu nobre senador Aloysio. Este é o único instrumento que temos para conseguirmos mostrar a fiscalização do dinheiro público. Aliás, a melhor atribuição que tenho, senador, a melhor de todas, de fazer projetos, de vir discutir em plenário, a que eu me sinto mais feliz, senador, é de fiscalizar, é de zelar pelo dinheiro público, senador. O nosso país está entregue não só aos ladrões de rua, o nosso país está entregue aos ladrões, principalmente de colarinho branco. Senador, eu saio daqui junto com Vossa Excelência e lhe pago um jantar. Custe quanto custar o jantar, meu líder? A peso de vinho francês, se for o caso, eu pago. Me diga, quem da Sudã foi preso por assaltar a Sudã? Me diga, senador. Estão todos ricos, senadores. Todos. Tem um que roubou mais do que os outros. Não é, Jader Filho? Você que mandou colocar isto no seu jornal. O teu jornal não vale nada, Jaderzinho. O teu jornal é fruto da corrupção. Este jornal aqui não pertence a ti, pertence ao povo do meu Estado. Olha, o adjetivo que tu me deste de fanfarrão é muito menor do que o adjetivo que eu vou te dar agora. E não adianta dizer que o maricota é duro. Não adianta. Você me chamou de fanfarrão. Este é o adjetivo que tu usaste no teu jornal. Eu te chamo, Jader Filho, de ladrão. Tu és ladrão, Jader Filho. Vai, vai, vai a juízo questionar contra mim. Vai, eu te peço que tu vá. Vai questionar. Entra na justiça contra mim porque eu te chamei de ladrão. Entra. Eu quero provar que tu és. Eu quero provar que tu és. No teu jornal, ninguém acredita. No teu jornal, ninguém confia. No teu jornal, não tem nenhuma credibilidade. O Pará inteiro e o Brasil inteiro sabe da família que tu viestes e sabe da família que eu vim. Há uma diferença muito grande. Eis. Eis aqui, senhores senadores. Eis aqui a minha maior emoção. Eis aqui, senadores. O meu maior trunfo. Eis aqui, senadores. O momento exato para nós. Cada um dos senhores senadores mostrarmos à nação brasileira que nós estamos interessados em proteger o dinheiro público. Esta é a única maneira, maneira única, pedo táxi, que nós temos de mostrar. É fiscalizando o pedo táxi. Eis a CPI da Sudã na minha mão, com 31 assinaturas. Vou dar entrada agora, senhor presidente. Eu queria, sem interromper, vossa excelência, só lembrar, vossa excelência, a necessidade de nós cumprirmos o artigo 19 do Regimento Interno do Senado Federal. Que diz textualmente o seguinte. Ao senador é vedado usar de expressões descorteses ou insultuosas. Com o que, presidente? Eu tô lhe lembrando o artigo 19 do Regimento Interno. Não, só não escutei a última frase. Ou insultuosas. Com quem? O Regimento... Não, não, o Regimento não diz com quem, com quem. Não diz com quem? O Regimento é impessoal. Ah, ele não diz com quem. Nós já tivemos um outro caso aqui, não foi retirado dos anais da casa e a presidência se considera no dever de fazê-lo em função da necessidade de cumprir o Regimento. Presidente, eu vou lhe atender. Obrigado, Mário. Vou lhe atender. Mas quero dizer o seguinte, a Vossa Excelência. Eu não vou parar de combater a corrupção. Eu posso ser caçado, presidente. Vossa Excelência pode me caçar. Eu não sou covarde, presidente. Não nasci covarde e nem sou covarde. Eu lutarei pelo meu objetivo até o fim, presidente. Dou a quem doer. Dou a quem doer, presidente. Mas eu não me afasto um minuto dos meus direitos. Meus direitos sagrados. Eu vim para cá colocado pelo povo. Olhe, presidente. Olhe, presidente. Olhe, presidente. Isso é a minha honra. Isso é a minha honra, presidente. Eu tenho família. Eu tenho família, presidente. E eu quero também que me respeitem. Entendeu, presidente? Eu quero que me respeitem. Eu não quero polemizar com Vossa Excelência. Eu quero uma coisa... Calma, presidente. O senhor me chamou a atenção e já disse que eu não vou fazer. Chamei a atenção, não. Vossa Excelência vai ter que cumprir o regimento. Eu não vou ter que cumprir nada. Vai ter que cumprir o regimento. Se eu não cumprir o regimento, eu sou caçado e sou caçado por Vossa Excelência. Sou caçado e por Vossa Excelência. Eu não sou caçador de ninguém, muito menos de Vossa Excelência. Olhe para mim, presidente. Eu não vou calar. O senhor vai ter que me caçar. Eu vou mandar retirar as suas palavras dos anais da casa, porque as suas palavras são anti-regimentais. Apenas isso. O senhor vai mandar tirar deste jornal mafioso... Não compete a mim. Mafioso. Não compete a mim tratar do jornal. O senhor vai mandar tirar do jornal mafioso. Eu não tenho porquê não dizer que este jornal foi feito com o dinheiro do povo. Que ato eu estou cometendo de injúria. Que ato eu estou cometendo de injúria. Se eu disser ter o táxi. Que este jornal aqui é calunioso. Ou estou aqui numa calúnia, meu presidente. Ou estou aqui numa calúnia. Eu não posso dizer aqui nesta tribuna que esta CPI da Sudã é para pegar os bandidos que roubaram a Sudã. Não posso dizer isso? Eu não posso dizer aqui nesta tribuna. Ora, se eu não posso. Ora, se eu não posso. Quebre, então. Desparalise o Senado. Cale a minha voz. Cale a minha voz, presidente. Cace o meu mandato. Não, brasileiro. Aqui posso ser cassado. Mas aqui tem um homem de honra, de moral e de dignidade. Ninguém cala a minha boca enquanto eu souber aonde tem a corrupção. Vou ler, presidente. Vou ler o que diz a CPI. Aliás, podia até rasgar. Já vou rasgar, presidente. Tem 31 senadores que assinaram essa CPI. 31 senadores querem apurar as irregularidades daqueles corruptos que saquearam os cofres da Sudã. Olha, presidente. A minoria não tem ver nesta casa. Eu rasguei a CPI, presidente. Rasguei, pronto. Estão aqui, presidente. 31 senadores que queriam... 31 senadores que queriam apurar a corrupção. Mas eu já senti que não adianta. Eu já senti que o Brasil está perdido. Eu já senti que nós temos que colocar a nossa cabeça na guilhotina. Eu já senti que tem que ter um brasileiro para derramar o seu sangue para que a nação possa perceber que até a proibição de falar em corrupção não se pode mais falar na tribuna do Senado. Brasil, onde estamos, Brasil? Muito bem, senador. Se vossa excelência quiser, eu ponho à disposição o meu mandato para vossa excelência.